Eu sou o nome negro da vida, meu filho, o Santos diminui o meu coração. Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal HB Santos TV. Para você que ainda não é inscrito, como de costume eu sempre falo aqui, inscreva-se, ative aí as notificações para que você não perca mais nenhuma notícia do Peixão através da plataforma do YouTube, tá? É a minha segunda aparição no dia de hoje, né? Logicamente, nós falamos aí da contratação do Auro, falamos também aí do time do Santos, né? Para enfrentar o São Bernardo, mas agora nós vamos falar de outro assunto, assunto que está repercutindo bastante aí, né? O Santos teria recebido uma proposta aí do Fenerbahçe pelo lateral esquerdo, Felipe Jonathan. A proposta foi próxima a 2 milhões de euros. E o Santos teria recusado, e o Fenerbahçe teria subido um pouco mais aí esta proposta para 2 milhões e 200 mil euros. O Santos teria recusado novamente. E o Santos ainda falou que não pretende negociar o atleta nesta janela de transferência, né? E a minha opinião sobre isso aí, pessoal. Felipe Jonathan, jogador que não foi tão caro assim, jogador que passou a ser titular do Santos, salve-me-engano, no meio de 2019. Jogador que não tem agradado tanto a torcida, tá? Só para você ficar sabendo, 2 milhões e 200 mil euros vai dar aproximadamente 13 milhões de reais. E o que acontece no futebol brasileiro hoje, né? Nós vamos perder ou se livrar, ou vender, não sei como você quiser chamar, um lateral esquerdo, posição que está muito escassa no futebol brasileiro. Não só no futebol brasileiro, tá? Na Europa também está sem lateral esquerdo. E para contratar um lateral esquerdo bom por este valor, o Santos não vai conseguir, na minha opinião. O valor é baixo pelo que o Felipe Jonathan apresenta? Não, um valor considerável. Acho que se chegar a 15 milhões de reais, eu acho que o Santos deve sim vender o atleta, tá? Investir, né? Trazer um outro atleta aí, o Lucas Pires, eu acho que é o jogador que está mais à frente para assumir a titularidade, caso o Felipe Jonathan... Para mim, ele já devia ser titular, mesmo com o Felipe Jonathan no plantel. E se ele sair, vira mais titular ainda, né, pessoal? O fato é, quem vai ser a sombra aí do Lucas Pires, caso o Felipe Jonathan seja vendido? O Santos vai ter que ir ao mercado. Vai encontrar um lateral esquerdo bom pela metade do valor que vendeu o Felipe Jonathan? É lógico que o Santos não deve pegar este dinheiro e investir totalmente em um único jogador. se vender o Felipe Jonathan, parte dele deveria ser para reforçar o elenco e parte, né, sei lá, para pagar boletos, não sei. Não sei como é que o Rueda usaria a outra parte, mas uma parte dele eu acho que seria muito interessante para trazer aí mais um lateral esquerdo, caso o Felipe Jonathan seja vendido, minha opinião, tá? Outra notícia que saiu aí, porém eu ainda não verifiquei se realmente o Santos está interessado no jogador, mas saiu lá no Bola VIP, eu sei o que vocês vão falar, por eu estar falando aqui o nome do Bola VIP, mas vamos à notícia, né? E a notícia que saiu é a seguinte, de que o Santos estaria tentando a contratação de Vitinho, jogador que está terminando o vínculo aí, Vitinho é do Sub-20, do São Paulo, jogou a Copinha, marcou 5 gols, né? Jogou no Sub-17 do São Paulo, jogou também no Sub-20, e este tempo que ele jogou no profissional também, sob comando do Hernan Crespo, e este tempo que ele esteve jogando no São Paulo, pelo menos nas duas categorias, Sub-17 e Sub-20, ele marcou 69 gols. Fez 5 gols na Copinha, se destacou, e não vai renovar o seu contrato com o São Paulo. E o Bola VIP divulgou lá que o Santos está interessado na contratação do atleta. Andei vendo alguns vídeos, é um atleta promissor, é um atleta que tem profundidade, e acho que seria bom, né? Para reforçar um pouco aí o nosso, a nossa base, o nosso Sub-20, já que alguns atletas subiram para o profissional. Tá? Essas são as informações que nós temos para vocês. gostaria que vocês deixassem nos comentários aí o que vocês acham, né, do Santos ter recusado a proposta do Fenerbahçe. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, fiquem com Deus, e até mais. Tchau, tchau. Fui. Tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma